Olá amigos, sejam todos muito bem vindos, nós fizemos um vídeo falando sobre o golpe que aplicam nos aposentados e pensionistas fazendo um empréstimo consignado sem a autorização do titular, isso está acontecendo em todo o país e mostramos a matéria da TV Record, onde podemos constatar exatamente como isso é feito, o que não entendemos é como vazam os dados do INSS, dados que são sigilosos, ligam para o cidadão, oferecem um empréstimo, muitas vezes nem ligam para o cidadão, já fazem um empréstimo consignado e o pior de tudo, não colocam nem o dinheiro na conta da pessoa, vocês viram na reportagem, quem assistiu viu, porém já está havendo um golpe em cima do golpe, vejam que já existe o golpe, que é colocar dinheiro na conta do cidadão ou fazer o empréstimo consignado sem autorização do titular, existe agora o golpe do golpe. Quando o cidadão não tem interesse no empréstimo, ele procura devolver o dinheiro a instituição financeira e é aí que os bandidos agem, é aí que os criminosos agem, criminosos se passam por bancos e financeiras e dizem que o cidadão devolva o dinheiro em uma determinada conta. O cidadão, para não permanecer pagando o empréstimo, cai neste golpe e devolve o dinheiro, só que não devolve a instituição financeira, ele entrega este dinheiro a criminosos que se passam por essas instituições financeiras. Então, meus amigos, é preciso bastante cuidado. Se você não deseja este empréstimo que foi colocado em sua conta, procure saber realmente se você está devolvendo este dinheiro a instituição financeira, porque os criminosos fazem com que a pessoa pense que está devolvendo para os bancos ou financeiras, na realidade está entregando nas mãos de criminosos. Então, vejam um trecho desta matéria da TV Record. Comunicado importante. Cancelamento de empréstimo consignado. Isso é um dos golpes. Esse é um dos golpes que eles estão praticando. Agora, você está sabendo que tem um problema? Então, abre um canal de comunicação com o consumidor, por telefone, para que o idoso possa falar com alguém. Você viu que eles estão falando que tem um golpe. O cara fala assim, olha, esse empréstimo eu não fiz. Então, devolve o dinheiro. E aí já tem um golpista passando uma conta falsa, que não é a do banco, para a pessoa devolver o dinheiro, só que não para o banco e cai na conta de um golpista. Então, já tem um golpista em cima do golpe, do empréstimo consignado, que não foi feito, na verdade, pelo beneficiário. Como vocês puderam ver, complica ainda mais a vida de aposentados e pensionistas, porque muitos não têm noção, não têm como saber se está devolvendo o dinheiro à instituição financeira ou não. O que nós podemos dizer é que se você recebeu um empréstimo no seu nome e você não pediu este empréstimo, faça um boletim de ocorrência. Mesmo que a instituição financeira diga, não, não é preciso fazer nenhum boletim de ocorrência, nós vamos tirar este empréstimo, vamos eliminar este contrato. Mesmo assim, faça um boletim de ocorrência. Vá em uma delegacia de polícia civil e faça e preste um BO, boletim de ocorrência. E bastante cuidado quando for ligar para as instituições. Veja se realmente você está falando com o banco ou financeira, e não está falando com um criminoso que tenta fazer com que você devolva este dinheiro, não para o banco, e sim entregue para eles. É importante salientar, pessoal, se você não tem certeza para quem está devolvendo este dinheiro, não devolva por enquanto. Casos como o banco colocou 25 mil reais na conta do cidadão. Se você devolve este dinheiro para criminosos, você vai ter que arcar com as consequências. Vai ter que pagar ao banco um empréstimo que você não fez. Está acontecendo um golpe em cima de outro golpe. É incrível como não deixam aposentados e pensionistas em paz. Então, aí está, pessoal, é uma alerta que está acontecendo em todo o país. Se você não tem certeza para quem está devolvendo este dinheiro, por enquanto não devolva, até ter absoluta certeza que está devolvendo ao banco. Se o banco que fez este empréstimo sem a sua autorização, tiver agência na sua região, é melhor ir pessoalmente à agência conversar com o genérico. E para os empréstimos onde o banco ou financeiro não tem agência na sua região, preste bem atenção para quem você vai devolver este dinheiro. É preciso saber se este valor está sendo devolvido para este banco ou esta instituição financeira e não entregue nas mãos de criminosos. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Muito obrigado a todos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL